Esta sessão destina-se à entrega do diploma Berta Lutz. Reafirmar o direito das mulheres à igualdade de tratamento e de acesso aos espaços decisórios públicos como forma de luta contra a discriminação de gênero, não se trata de projeto realizado, mas sim de projeto em permanente construção. Tenho sido o principal alvo de mentiras, ataque à honra e ameaça nas redes sociais. Sei que muitas de vocês também passam por isso, pela mesma e terrível experiência. Acho que esse é o grande legado que Berta nos deixa, é que podemos sonhar o que quisermos e hoje o nosso sonho é pela equidade, é pela paridade e é pela igualdade. Gostaria de homenagear todas as mulheres que estão na linha de frente, lutando por direitos, sejam eles civis, políticos, humanos ou ambientais. Faço e produzo comunicação, programa de rádio comprometido com a informação honesta, com a desconstrução de fake news. É importante reconhecimento do Senado Federal a todas as mulheres indígenas do nosso país, por nossas lutas históricas e lutas cotidianas. Obrigada. 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 Obrigado.